Os trilhos do Trambo 3 já chegaram aqui na trincheira do metrô entre MJA Log e o viaduto de Campinas de Pirajá. Estão vendo aí os trilhos, mostramos aí a máquina niveladora dos trilhos, estamos mostrando para você com exclusividade do Metrolinha 1, os trilhos que chegaram aqui nas obras do Trambo 3. Estão vendo aí? Olha aí os trilhos pessoal, os trilhos do Trambo 3 já chegaram aqui na trincheira do metrô entre MJA Log e o viaduto de Campinas de Pirajá. Estamos mostrando para você com exclusividade os trilhos que chegaram aqui nas obras do Trambo 3. Tchau. 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 Tchau.